Tudo bem? Vamos dar continuidade aos estudos de matemática, a matéria mais linda e mais maravilhosa de todas. Estamos aqui na unidade 3, que é múltiplos de números naturais. E o que iremos ver? Os tópicos são realizar cálculos com múltiplos de números naturais, encontrar o mínimo múltiplo comum de dois números. Múltiplos de números naturais. Diz-se que o número natural é múltiplo de outro natural B. Existe um número natural K tal que A é igual a K vezes B. Essa é a fórmula geral, tá pessoal? O que a gente vai se atentar agora é isso aqui. Vamos ver esses exemplos aqui. Alguns exemplos. 15 é múltiplo de 5, pois 15 é igual a 3 vezes 5. Letra B. 24 é múltiplo de 4, pois 24 é igual a 6 vezes 4. Letra C. 24 também é múltiplo de 6, pois 24 também é igual a 4 vezes 6. 27 é múltiplo de 9, pois 27 é igual a 3 vezes 9. Então, em outras palavras. Para saber se o número é múltiplo ou não, de outro número, a gente vê se tem outro número que a gente multiplica e dá como resposta. Nesse caso aí, olha só. Se A é igual a K vezes B, estou lendo bem aqui. Se A é igual a K vezes B, então A é um múltiplo de B, mas também A é múltiplo de K. Como é o caso do número 35. 35 é múltiplo de 5? Sim, porque 5 vezes 7 dá 35. E 35 é múltiplo de 7? Sim, porque 5 vezes 7 também dá 35. É isso que ele está querendo ser. Aí, continuando, temos. Se A é igual a K vezes B, então A é múltiplo de B. E se conhecemos B e queremos obter todos os seus múltiplos, basta fazer K assumir todos os números naturais possíveis para obter os múltiplos de 2. Isto é, os números da forma A é igual a K vezes 2, onde K é substituído por todos os números naturais possíveis, a tabela abaixo nos auxiliará. Só deixa eu tentar explicar isso melhor, porque aqui foi de forma muito geral. Se ele pergunta assim, quais são os múltiplos do número 2? Então, você faz 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. E assim vai, essencialmente. A resposta são os múltiplos. Por exemplo, os múltiplos de 2. A gente encontrou como resposta os números 0, o 2, o 4, o 6, o 8. E assim vai, né? Só você fazer 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Aí, a resposta da multiplicação são os múltiplos. Outra maneira, você podia fazer assim. Vai contando de 2 em 2, começando do 0. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E assim vai. Outra maneira, deixa eu pegar um número diferente. Quais são os múltiplos do número 5? Aí, você faz 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Outra maneira de você fazer isso. Começa do 0 e vai contando de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25. E assim vai. Esses são os múltiplos de 5. Ok? O conjunto dos números naturais é infinito, como a gente já viu. Assim, existem infinitos múltiplos para qualquer número natural. Se Y é um número natural, o conjunto de todos os múltiplos de Y será denotado por MY, por exemplo. Temos aqui M entre parênteses 7. Aí, você vê. Quer dizer, esse M maiúsculo, pessoal, quer dizer múltiplos. Aí, ele está perguntando, ele colocou, aliás, entre os parênteses do número 7. Isso quer dizer múltiplos de 7. Então, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42. Está indo de 7 em 7. Mesma coisa ali, M11. Aí, vai 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77. E assim vai infinitamente. Múltiplos são infinitos, tá? Observação. Como estamos considerando 0 como um número natural? Então, 0 será múltiplo de todo o número natural. Tomando K igual a 0 em A, é igual a K vezes B, obtemos A igual a 0 para todo B natural, por exemplo. Pessoal, o 0 é múltiplo de todo um número porque, olha só, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 4, 0, 0 vezes 5, 0. Então, ele é múltiplo de todo o número natural, ok? O número B é múltiplo dele mesmo. A é igual a 1 vezes B, se somente C, se A é igual a B. Essa é a forma geral também. Vamos ver no exemplo que fica mais fácil de entender. Por exemplo, basta tomar o mesmo número multiplicado por 1 para obter o múltiplo dele próprio como 3 é igual a 1 vezes 3, 5 é igual a 1 vezes 5 e 15 é igual a 1 vezes 15. O que ele está querendo dizer, gente? O número sempre é múltiplo dele mesmo. O número 1 milhão é múltiplo dele mesmo. 1 milhão é múltiplo de 1 milhão? Sim, 1 milhão é igual a 1 vezes 1 milhão. É isso que ele está querendo dizer. Divisões de números naturais. A definição divisor está relacionada com a de múltiplo. O número natural B é divisor do número natural A, se é múltiplo de B. Pessoal, divisor é para explicar melhor. Vamos ver o exemplo aí, eu explico. 3 é divisor de 15, pois 15 é igual a 3 vezes 5. Logo, 15 é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 5. Gente, ele está querendo dizer o seguinte, 3 é divisor de 15, em outras palavras é porque ele quer saber o seguinte, 15 dividido para 3, vai dar uma divisão certinha? Dá para dividir certo? Sim. 15 dividido para 3 dá 5. Aí a mesma coisa vale para aquela coisa que ele falou. 15 vezes 3, porque sim, ele é múltiplo. Só perguntar, se o 3 é múltiplo, o 15 é múltiplo de 3. Pô, irmão, eu errei. É o 15 que é múltiplo. 15 é múltiplo de 3, sim. E também é múltiplo de 5. Tá, tanto fazer. Eu estou confundindo já. Desculpa. Sim, porque 15 dividido para 3 dá 5, certinho. Por quê? Porque 3 vezes 5 dá 15. É isso que ele está querendo dizer. O divisor, galera, é o seguinte, 3 é divisor de 15, ele está querendo dizer, 3 dá para dividir 15? Você faz aí, 15 dividido para 3, deu. O número natural tem a quantidade finita. Opa, olha aqui, a quantidade finita de divisores. Então, espera aí. Os múltiplos, pessoal, múltiplos, a gente viu que era infinito. Agora, no caso dos divisores, não. Tem um fim, tá? Divisores tem fim. Por exemplo, o número 6 poderá ter no máximo 6 divisores, pois trabalhando no conjunto dos números naturais, não podemos dividir 6 por um número maior do que ele. Os divisores de um número y também formam um conjunto finito, aquele notado por dy. Então, pessoal, só relembrando. Múltiplos, a gente colocava assim, múltiplos, por exemplo, do número 7. A gente fazia assim, múltiplos do número 7. A gente colocava o M maiúsculo. Quando for falar em divisores, a gente coloca um D maiúsculo e coloca o número 7 assim. É isso. Divisores de 6. Bora ver isso aqui. Divisores de 6. O que é isso? Divisores de 6, pessoal, é os números que dá para dividir o 6 certinho. São esses números aí, ó. O número 1, o número 2, o número 3 e ele próprio, o número 6. Então, pessoal, os divisores são aqueles números que você consegue dividir certinho. Certinho. Eu falo certinho mesmo, tipo, não vai sobrar resto, não vai dar número com vírgula. Tem que dividir certinho, certinho. Aí, olha aqui, ó. Os divisores de 18. Vem aqui, ó. Os divisores do número 18. Quais são os números que dá para dividir o 18 certinho? Está bem aqui, ó. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Esses são os que dá para dividir o 18 certinho. Então, bora perceber um padrão aqui. Antes, deixa eu só ver aqui os divisores de 15, ó. Divisores de 15, quais são eles? 1, 3, 5 e 15. Você percebeu que nos divisores sempre começa com o número 1 e termina no próprio número? Olha lá. Os divisores de 6. Começou no 1, terminou no 6. Os de 18, terminou no 1, terminou no 18. E aqui? 1, 15. É. Então, os múltiplos começam em 0. Nos múltiplos, começa no 0 e vai até o infinito. Os divisores começam no número 1 e terminam nele próprio. Essa observação aqui temos, ó. Observação. O número 0 é múltiplo de todo o número natural. E, além disso, o 0 não divide qualquer número natural, exceto ele próprio. Bom. Se aceitarmos 6 dividido por 0 igual a b, então queremos adivir que 0 vezes b é igual a 6. Mas não existe um número b multiplicado por 0 que seja igual a 6. Portanto, a divisão 6 por 0 é impossível. A divisão 0 por 0 é indeterminada, o que significa que pode existir uma situação que ela possa ter significado. No sentido seguinte, se aceitarmos 0 dividido por 0 igual a x, então podemos escrever 0 dividido por 0 igual a x dividido por 1. O que ele está querendo dizer, pessoal, é que não existe divisão por 0. Igual, acho que eu falei sobre isso na aula passada. Foi dito, olha só. 0 dividido por 6. Isso aqui existe. 0 dividido por 6. Aqui tudo bem. Isso aqui é possível fazer. A resposta disso dá 0. Agora, se você faz 6 dividido por 0, olha a diferença. 6 dividido por 0, isso aqui é impossível. Você pode até... Já falei antes. Pega aí sua calculadora e tenta fazer. 6 dividido por 0. Você vai ver que ou a calculadora vai dar erro ou a calculadora vai dar um símbolo de infinito. Ok? A mesma coisa vale para a fração, pessoal. Isso aqui pode. Esse daqui de cima pode. Já 0 sobre 6. O que não pode é esse aqui. 6 dividido por 0. Aí não. Esse daqui não pode não. Esse daqui não. O de cima pode. Como temos uma igualdade de frações, geramos uma proporção. Ele está explicando aquela coisa lá. Deveríamos aceitar que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos nessa proporção. E assim, 0 vezes 1 é igual a 0, que é a mesma coisa que 0 vezes x dá 0. Que não é contraditório. Isso pode ser realizado para todo x real. Razão pela qual a expressão na forma 0 dividido por 0 é dita indeterminada. Pessoal, para poder resumir, o que ele quis dizer é que 0 dividido por 0 é indeterminado. Indeterminado. Ninguém sabe o quanto que dá isso aí. É indeterminado isso aí. Números primos. O número primo é um número natural com exatamente dois divisores naturais distintos. Os números primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Pronto. Ele só tem esses dois divisores. O número 1 não é primo. O número 1 não é primo porque ele... O 1 e ele mesmo, tipo... Olhando pela regra, divisíveis por 1 e por ele mesmo. Só que o 1 é 1 e ele mesmo. Tipo, ele só tem um divisor. Então, ele não é primo. O 2 é primo porque o 2 só divide para 1 e para 2. O 3 também é primo. O 5 também é primo. O 7 é primo. O 14 não é primo porque... Quais são os números que dá para dividir o número 14? O número 1, o número 2, o 7 e o 14. Primo só é aquele que só é divisíveis por 1 e por ele mesmo. Só tem esses dois divisores. Ok? Aí tem aqui a observação que ele fala 1 não é primo pois tem apenas um divisor e tem todo o número natural pode ser escrito como produto de números primos de forma única. É o que a gente vai aprender mais para frente. Números primos são os números naturais que têm apenas dois divisores diferentes. O 1 e ele mesmo. Aí está aí mais alguns exemplos. Tem. 2 tem apenas os divisores 1 e 2. Portanto, é número primo. 17 também. O 10 não é. Ele diz que não é primo porque tem os divisores 1, 2, 5 e 10. Portanto, 10 não é um número primo. Observações 1 não é um número primo porque ele tem apenas um divisor que é ele mesmo. Ok? Está repetindo aqui, né? 2 é o único número primo que é par. O 2 é o único, isso é importante, é o único número primo que é par. Todos os outros primos, pessoal, são ímpares. Tá bom? Os números que têm mais de dois divisores são chamados números compostos. Ok? Número que não é primo, ou seja, que tem mais de dois divisores. São considerados números compostos. Aí ele deu o exemplo do número 15. 15 tem mais de dois divisores. 15 é um número composto. Reconhecimento de um número primo. Para saber se o número é primo, dividimos esse número pelos números primos 2, 3, 5, 7, 11, etc. Até que tenhamos. Ou uma divisão com o resto do zero, nesse caso o número não é primo. Ou uma divisão com o consciente menor que o divisor e o resto diferente de zero. Nesse caso o número é primo. Aí ele deu o exemplo aqui. Número 161 não é par, portanto não é divisível por 2. 1 mais 6 mais 1 igual a 8, portanto não é divisível por 3. Não termina em 0 nem 5, portanto não é divisível por 5. E por 7. Aí ele fez 161 por 7, 23 com o resto do zero, logo 161 dividido por 7, portanto não é um número primo. Deixa eu explicar isso melhor, pessoal. Ele fez isso aqui, 161. Ele fez isso aqui, que é a decomposição em fatores primos. Aí não divide para 2, ele não divide para 3, ele não divide para 5. Depois o próximo número primo, depois 5 é o 7. Aí ele dividiu para 7. Ok? 161 dividido por 7. Aí deu quanto? Deu 23, né? E deu para dividir certinho. E portanto... 161 é log é divisível por 7, portanto não é um número primo. Pessoal, é... Pois é, deu 23 aí, né? Aliás, perdão, eu que errei aqui. Nossa senhora. Desculpa. A resposta tem que ficar aqui, 23. Aí deu 161. E aí... Deu o resto zero. Pronto. Ele não fez uma decomposição em fatores primos, não. Ele só dividiu o normal. Ele dividiu, né? 161 por 7. Então, nesse caso, ele não é primo por quê? Lembra? 161. Se ele fosse divisível só por 1 e por ele mesmo, aí ele seria primo. Mas, ó, a gente achou um número aí, ó. Que dá para dividir ele, o 7. Então, ele não é primo. Número 103. Vamos ver. 113, pessoal. Ele é primo, olha só. Porque, olha, ele não é par. Então, ele não é divisível por 2. Ele não é divisível por 3. Ele não termina em 0 e 5. Portanto, não é divisível por 5. Nem por 7. Nem por 11. Aí, assim vai. 13, 17. Você vai pegar uma quantidade imensa de números aí. Dos números primos. E você vai ver que ele só vai dividir por ele mesmo. 113. Só vai dividir por ele mesmo. 113. Você vai dividir para 113. 113 dividido por 113. Que aí vai dar 1. 1 vezes 113 dá 113. E resto 0. É isso aí. Agora, vamos falar de mínimo múltiplo comum. Disse que o número m é múltiplo comum dos números a e b. Se m é múltiplo de a e também é múltiplo de b. Ou seja, m é igual a k vezes a e m é igual a w vezes b. Onde k e w, números naturais. Exemplos. Múltiplos comuns. 24 é múltiplo comum de 6 e 8. 15 é múltiplo comum de 3 e 5. O que ele quis dizer, pessoal, foi o seguinte. Se a gente pega os múltiplos aqui do número 6 e do 8. Do 6. Começa do 0. 0, 6, 12, 18, 24, 30. E assim vai sucessivamente. Esse é o do 6, né? Esse de cima é o do 6. Agora vamos fazer o do 8. O 8 eu vou fazer aqui embaixo. 0, 8, 16, 24, 32. E assim vai infinitamente também. Então, nesse caso é o seguinte. Qual foi? Tirando o 0, pessoal. Tirando o 0. Com exceção do 0. Qual foi o primeiro número aí que se repetiu? Ele, 24. Então, ou seja, ele é o múltiplo comum de 6 e 8. Qual o múltiplo comum de 6 e 8? O MMC, também chamado. MMC. É o 24. É isso. E se você faz aí o 3 e o 5, você vai ver na letra B aí. Vai ver que é o 15. Determinamos agora. Quase não sai. Determinaremos agora todos os números que têm 18 como múltiplo comum. Que é o mesmo que obter todos os divisores naturais de 18. 18 é o múltiplo comum de 1 e 18. Pois 18 é igual a 1 vezes 18. 18 é o múltiplo comum de 2 e 9. Pois 18 é igual a 2 vezes 9. 18 é o múltiplo comum de 3 e 6. Pois 18 é 3 vezes 6. O número 18 é o múltiplo comum de todos os seus divisores. Logo, os divisores de 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ok? O que eu quis dizer aqui, pessoal? O 18 aí, né? Caso um número aí. Ele é múltiplo comum de todos os seus divisores. Todos os números que ele quer, é possível dividir ele. Ele vai estar lá no múltiplo comum. Ok? Mas não necessariamente é o mínimo múltiplo comum, tá? Ele está dizendo que é múltiplo comum. Que é o número que vai se repetir. No caso, se ele queria saber o MMC, que é o mínimo, ele tem que ver qual é o primeiro, tá? Qual que é o primeiro que se repete, tá? Aí a gente chama mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Ao trabalhar com dois números A e B, utilizamos a anotação MMC, que é o que eu falei. Vai representar o mínimo múltiplo comum entre os números naturais A e B. Lembrando sempre que o menor múltiplo comum deve ser diferente de zero. Por exemplo, o múltiplo de 4 aí, os múltiplos do número 4. Tá aí os múltiplos do número 4 e o do 6 aí. Nesse caso, MMC 4 e 6, o mínimo, é o primeiro que apareceu. No caso aí, tirando o zero, tem que ser diferente de zero, é o 12. O primeiro aí, o primeiro que se repetir entre os dois aí, é o 12. Aí o conjunto dos múltiplos do MMC A e B é igual ao conjunto dos múltiplos comuns de A e B. Por exemplo, se A é igual a 3 e B é igual a 5. O que ele tá querendo dizer, pessoal? Tá querendo dizer o seguinte. Tá lá, múltiplos do número 3. Ele colocou lá os múltiplos do número 3. Aí os múltiplos do número 5, né? Ele colocou ali também os múltiplos do número 15. O que ele quis dizer? Observe que os múltiplos de 15 é a interseção dos múltiplos de 3 com 5. Ou seja, é o que se repete no 3 e no 5. É isso que ele quis dizer. Esse símbolo aqui, pessoal, esse símbolo bem aqui, ó. Parece um U de cabeça pra baixo. É interseção. Ele quer dizer o que se repete. O que se repete no 3 e 5, ou seja, está ao mesmo tempo, tanto nos múltiplos de 3 quanto nos múltiplos de 5, a união deles é os múltiplos de 15. Foi isso que ele quis dizer. Pra resumir. Resumidamente falando, é isso. Método prático pra calcular o MMC. Do ponto de vista didático, o processo assim é excelente para mostrar o significado do MMC, mas existe um método prático pra realizar tal tarefa sem trabalhar com o conjunto. Só que em um papel faço um traço vertical, de forma que sobe espaço livre tanto à direita como à esquerda do traço. Tá aqui. Você faz aí uns quadradinhos, aí você faz um traço assim, aí você coloca uns espaços na esquerda e espaço pra direita, ok? Esse é um método bem prático mesmo, olha só. À esquerda do traço, escrevemos os números naturais como uma lista, separados por vírgula, para obter o MMC ABC. Por exemplo, tomaremos 12, 28, 22 e 28, do lado esquerdo do traço vertical e do lado direito do traço... Poremos o menor número primo que divide algum dos números da lista que está à esquerda. Aqui usamos o 2. Ele quer saber qual é o MMC, pessoal, do número 12, 22 e 28. Então, você coloca 12, 22 e 28 ali em cima. E aí você escreve o primeiro número primo ali, no caso 2, porque ele divide. Ele vai dividir. O que vai acontecer? Dividimos todos os números da lista da esquerda, que são múltiplos do número primo, que está à direita do traço. Você divide. Ó, ele dividiu. 12 dividido pra 2 dá 6, 22 dividido pra 2 dá 11, 28 dividido pra 2 dá 14. Criamos uma nova lista abaixo da lista anterior com os valores resultantes das divisões possíveis e com os números que não foram divididos. Às vezes, pessoal, vai ter algum número que não vai dar pra dividir e você só repete o número. Ó, aqui nesse caso, ó, repetimos a partir do passo 3 até que os valores da lista que está do lado esquerdo do traço se tornem todos iguais a 1. O que ele quis dizer foi o seguinte, ele dividiu pra 2, aí você pode perceber que ele colocou o 2 novamente, aí 6 dividido pra 2 deu 3 e o 14 dividido pra 2 deu 7. O 11 não dá pra dividir pra 2, então você só repete, ok? Era só isso. Aí, de novo, o que que acontece? Agora não dá mais pra dividir pra 2, ele colocou um 3 aqui, né? 3 dividido pra 3 dá 1, 1, 7, aí e assim vai. 11, 7, peraí que eu me atrapalhei um pouco. 3 dividido pra 3 deu 1 e o 11 e o 7 se repete, ok? O 11 e o 7 se repete, porque eles não dividem pra 3. Depois, qual que é o próximo? É o 7 que divide pra ele mesmo e depois é... E depois, por último, mas não menos importante, é o 11 aqui, ó, que vai dividir pra ele mesmo, né? Que vai dar 1. Aí depois disso, pessoal, o que que vai acontecer aqui? Depois que você faz isso, você multiplica isso aqui tudo, ó, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 7, vezes 11. A resposta vai dar quanto? 924. 924, tá aí. Esse é o MMC dos números 12, 22 e 28, ok? Esse é o MMC. O MMC é o produto dos números firmes que colocamos do lado direito do traço, e nesse caso, 924, foi o que foi dito, né? Obtemos o MMC dos números 12 e 15 com a tabela. Pessoal, pode ser essa tabela. E você vai ver que alguns livros também vão ser utilizados assim, ó. Em vez de ser essa tabelinha assim... Opa, fiz muito grande, peraí. Você vai fazer assim, ó, 12, vai querer escrever, ele quer saber do 12 e do 15. Aí coloca uma vírgula, 12 e 15, aí coloca um traço gigante assim, ó. Ao invés de fazer a tabelinha assim, você também pode fazer desse jeito que dá a mesma coisa. Qual é o primeiro número primo? É o 2, que aí divide o 12 ali, que vai dar 6. O 15 não divide para 2, porque 15 ele é ímpar, só divide. Aí aqui agora, divide para 2 de novo, porque o 6 ainda divide para 2, que vai dar 3. Aí 15. Aí você vai dividir para 3 de novo. 3 dividido para 3 dá 1. 15 dividido para 3 dá 5. E, obviamente, aqui o número que eu vou colocar aqui vai ser o 5. Aí vai dar 1. Vai dar 1. E 1. Aí acabou. Quando chega em 1 em todos, aí você só multiplica aqui agora. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 3. 12. 12 vezes 5, 60. Tá aí. Esse é o MMC de 12 e 15. É isso. Olha aí. Aqui foi a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Pode ser feito tanto dessa tabelinha ou daquele jeito, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, tenham... Visto que a matemática não é nada demais. Aliás, ela é tudo demais. Só que não é um bicho de 7 cabeças. Um forte abraço. Até a próxima aula. E tchau. Tchau. Tchau.